O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, defendeu esta semana durante a Conferência Brasileira de Energia um maior aproveitamento de nossos rios e o uso da energia hidrelétrica no país. O tema da conferência foi sustentabilidade energética no século XXI. O encontro discute os problemas do setor energético levando em conta a sustentabilidade ambiental, econômica e social. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, ressaltou que nos próximos 10 anos o Brasil terá que dobrar a capacidade de geração de energia. O ministro lembrou que para atingir essa meta o Brasil necessitará utilizar o potencial dos rios de gerar energia. Aproveitamos menos de um terço de um potencial hídrico que chega a 260 mil megawatts. O aproveitamento nacional e inteligente desse potencial, com respeito absoluto ao meio ambiente, como ocorre em todos os projetos hoje em execução no país, é fundamental para o nosso desenvolvimento. Edson Lobão também falou sobre as reservas do petróleo do pré-sal, que tornará o país um grande exportador do produto. Trabalhamos com a previsão de um aumento de 200% na produção de petróleo e de 250% do gás natural. Um dos compromissos da presidente Dilma Rousseff é o de transformar a imensa riqueza oriunda do pré-sal em benefícios para toda a sociedade brasileira.